Hoje é dia de milagre, não importa o seu estado, nesse chão você não vai permanecer, como Pedro eu declaro, se levanta nessa hora, entre no templo para agradecer. Essa pessoa a esperança já se acabou, o sonho mais bonito com o tempo atrofiou, dilacerado o coração perdeu a pulsação, está desacordado e a solidão, paralisou os planos que o Senhor te planejou, mas hoje eu vim aqui pra te falar, não acabou. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas tenho Jesus Cristo, Ele é a cura, isso eu te dou. Anda, levanta e anda, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho aquele que faz o milagre. Anda, levanta e anda, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho aquele que faz o milagre. Quem sabe a sua esperança já se acabou, o sonho mais bonito com o tempo atrofiou, dilacerado o coração perdeu a pulsação, está desacordado e a solidão, paralisou os planos que o Senhor te planejou, mas hoje eu vim aqui pra te falar, não acabou. Eu não tenho ouro, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas tenho Jesus Cristo, Ele é a cura, e isso eu te dou. Anda, levanta e anda, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho aquele que faz o milagre. Anda, levanta e anda, levanta e anda, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho aquele que faz o milagre. Jesus. Receba agora a cura, receba a sua cura, levanta em nome de Jesus, no nome de Jesus. Receba agora a cura, receba a sua cura, receba a sua cura, receba a sua cura, levanta desse chão, nessa hora. Anda, levanta e anda, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho aquele que faz o milagre. Anda, levanta e anda, levanta e anda, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho aquele que faz o milagre. Quem faz o milagre é Jesus. Aquele que faz o milagre. Quem faz o milagre é Jesus. Aleluia.